Há cerca de 4 bilhões e meio de anos, nascia o Sistema Solar. Juntamente com o Sol, diversos planetas em formação se degladiavam pelas sobras de matéria do disco solar, entre eles, a Terra Primitiva. No começo, lava, atividade vulcânica e o constante bombardeio de asteroides e cometas tomavam conta do planeta em um cenário nada amistoso à vida. O resfriamento da superfície permitiu que os gases e vapores de água, expelidos pelos vulcões e pelos impactos, formassem uma atmosfera e os oceanos terrestres. Cerca de 400 milhões de anos depois da formação da Terra, reações químicas deram origem aos primeiros organismos autorreplicadores. Começava ali um longo caminho, que levou ao domínio da espécie humana no planeta. A vida surgiu nos oceanos e, aos poucos, foi tomando toda a superfície terrestre. Por muito tempo, a Terra foi habitada apenas por seres unicelulares, mas alguns destes desenvolveram uma maneira de aproveitar a luz do Sol para produzir energia. A fotossíntese das cianobactérias acabou transformando completamente o planeta Terra em um processo que ficou conhecido como a grande oxigenação. O oxigênio em abundância na atmosfera foi prejudicial para diversos organismos da época, mas também permitiu o surgimento de espécies mais complexas de vida, mais ativas e maiores, como plantas, vermes e animais. Diversos fatores contribuem para que a vida exista na Terra. Um dos mais importantes é a água. A água é uma substância essencial para a vida na Terra. É só olhar para o nosso corpo. O nosso corpo é 60%, 70% feito de água. Somos mais da metade de água. Todos os seres vivos, desde os unicelulares, seres microscópicos, plantas, animais, de qualquer tamanho, precisam da água para sobreviver. Então, H2O, a água, está presente em muitas partes do Universo. Mas até o momento, nós conhecemos somente o nosso planeta que consegue ter água nos três estados. No sólido, no líquido e no gasoso. Então, isso garante a manutenção da vida também, porque existe o ciclo da água que vai se purificando. Então, a água é essencial para a vida nesse sentido. Além da água, outros fatores são fundamentais para a manutenção da vida. O campo magnético, gerado pela rotação do núcleo terrestre, impede que os ventos solares quebrem as moléculas de água e de outros compostos orgânicos necessários à vida. Situada na atmosfera superior, a camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, nocivos aos seres vivos. O vapor de água presente na atmosfera ajuda a queimar meteoritos, impedindo que eles se choquem com o solo. O efeito estufa, causado por gases que acumulam energia térmica, mantém a temperatura média terrestre em cerca de 15 graus. Sem ele, a Terra teria uma temperatura consideravelmente mais baixa, em torno de 18 graus negativos. O eixo de inclinação da Terra produz as estações do ano e ajudam a manter um ciclo de correntes atmosféricas e aquáticas que distribuem calor por todo o globo. Todas essas particularidades somadas transformaram este pequeno planeta em algo único. Mas, apesar de ainda não conhecermos nenhum outro com estas características, há um universo inteiro e desconhecido à nossa volta. Apoio Weather Apoio Weather Legenda Adriana Zanotto